a terceira cavalgada sete córrego olha aí porque sete córrego os cavaleiros e amazonas se aproximando e passando dentro do córrego vamos acompanhar os cavaleiros se aproximando notou a dificuldade dos cavaleiros passando porque tem uma ponte ali não tem como passar no Matabu e eles vêm por córregos e estradas por isso sete córrego que tem sete córrego igual a esse para passar aí ó nosso amigo Rogério ajudando a organizar a cavalgada saindo do parque de exposição de licine até a serra verde terceira cavalgada dos sete córrego cento e cinquenta cavaleiros incluído com amazonas também a gente vem agradecer a prefeitura municipal da cidade de licine vereadores câmara municipal Vinícius Eugênio da casa da cultura Giovanni Cardoso gestor do meio ambiente e turismo sustentável da cidade de licine e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Opa! Firme! Solta a reta! Solta a reta! Só segura! Corre outra coisa! Você viu? Corre outra coisa! Caraca! 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 Esse é o primeiro corga! Não! 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 Esse aqui não é corga ainda não Apertado, hein? É lá, André! André! E aí Aprender com o mestre! Uhuu! Ah, o que está aqui? Ah, mano! Aprender com o mestre! Aprender com o mestre! O E aí Um deles! Aprender com o mestre! Deu plano! E aí Um deles! Tocawią! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.